Chegando por aqui pra encontrar Fábio, bom dia mais uma vez, Fábio. Bom dia de novo, minha parceira. Aliás, um final de semana maravilhoso pro futebol baiano. Vamos começar com o Bahia, porque o Bahia ontem entrou em campo contra o Curitiba e venceu por 3 a 1 a matéria completa desse jogaço de um Bahia soberano. Vocês acompanham agora. Com a casa cheia e estreando o novo uniforme, o Bahia recebeu o Curitiba na Arena Fontenova pela quarta rodada do Brasileirão. O primeiro ataque foi do coxa, com o cruzamento de Nathanael pela direita. Mas o tricolor não perdeu tempo e fez o primeiro lance perigoso nos pés de Tassiano, que driblou um marcador na entrada da área e mandou uma pancada, que passou perto do gol, defendido por Gabriel. Aos 24 minutos, o Bahia abriu o placar com um gol contra de Vitor Luiz, do Curitiba. Mesmo vencendo, o tricolor de aço terminou o primeiro tempo sem aproveitar algumas oportunidades. Mas a torcida seguiu confiante e acreditou no triunfo com o placar final de 3 a 0 para o Bahia. O jogo está bom, o Bahia para o Bahia, já para a rodaria, está 3 a 0 para o Bahia. Eu acho que o jogo hoje é 3 a 0. Falta o gol de Jacaré e também Ademir, Ademir ou Caulinho, mas é 3 a 0 Bahia. Pode anotar aí, vai ser 3 a 0, o jogo no começo do segundo tempo. A partida começou sem muita intensidade no segundo tempo. O tricolor não conseguiu manter o contra-ataque e foi surpreendido pelo coxa. Aos 17 minutos, fora da área, Postilha fez o primeiro gol e deixou tudo igual na Arena Fonte Nova. Mais de 37 mil torcedores aguardavam o triunfo do Bahia e a resposta foi imediata. Jacaré iniciou a jogada pela direita e a bola ainda passou por Caulinho até chegar em Biel. Da entrada da área, o camisa 11 saiu na frente no placar. Bahia 2, Coritiba 1. E pensa que acabou? Aos 22 minutos, Caulinho cobrou falta e Davi Duarte sobe no terceiro andar para fazer o terceiro gol do Bahia. Final, Bahia 3, Coritiba 1. O triunfo dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro eleva a confiança do Bahia e dá tranquilidade na tabela de pontuação. O tricolor ganhou moral e já tem um desafio na quarta-feira na Vila Belmiro contra o Santos. Pela quinta rodada do Brasileirão. Pois é, o Bahia é o nono colocado, vai enfrentar o Santos na quarta-feira e já se representa hoje. Vamos ver então o que é que o técnico disse sobre o jogo, né Fábio? Vamos lá, vamos ver aí o que é que o Renato Paiva falou a respeito disso nos vestiários. Se fosse uma equipa sem personalidade, psicologicamente frágil, mal trabalhada, como muitos querem fazer ver, com mau ambiente entre o treinador e os jogadores, cinco minutos depois está aí a resposta. A equipa não se afundou, é um momento difícil, em que de facto o Coritiba votava um bocadinho melhor no jogo, com mais bola, mas sem nos causar muito erro, muita preocupação dentro da área especial de finalizações. E depois acabámos outra vez por, dando essa resposta, voltar a sermos nós próprios. Voltámos a falhar outros golos e outras decisões que poderiam dar oportunidade, a tomada de decisão falhou aí um bocadinho. Acabámos por fazer outro gol de bola parada, justo, acho que é uma vitória justa. Poderia se calhar ter sido por números superiores, se calhar poderia, mas também valorizar aquilo que o trabalho que o Coritiba fez e que o meu colega Zago fez. E o português, né? Feliz da vida. É, está feliz agora. Vamos ver então o que é que Emerson traz de comentário para a gente, a avaliação dele, né Fábio? Pois é, exatamente. Vamos ver o que é que o nosso Emerson Ferretti, direto da Fonte Nova, analisou desse triunfo do Bahia. Bom dia para você. Bom dia, Fábio. Bom dia, Silvana. Diante de 37 mil tricolores, o Bahia consegue o segundo triunfo seguido dentro da Série A do Campeonato Brasileiro e passa a figurar na primeira metade da tabela da competição. Mais uma vez, o time baiano jogou muito bem, teve algumas mudanças no time titular, Biel, que novamente fez um grande jogo escolhido, inclusive como o melhor em campo. Voltou ao time titular e no meio de campo, Iago Felipe saiu jogando no lugar de Acevedo. O time foi bem, teve uma consistência defensiva muito boa. Em momento algum foi... O Curitiba teve situações claras de gol, inclusive o único gol do Curitiba foi feito de um chute de muito longe, um chute certeiro de Bosquinha no segundo tempo, que empatou o jogo, porque naquela situação o Bahia estava vencendo por 1x0. Mas dois minutos depois o Bahia já fez o segundo gol e já tomou de novo as rédeas da partida. Na verdade, o Bahia sempre teve o controle do jogo, com um sistema defensivo muito forte, com uma saída, uma transição ofensiva com muita velocidade, que cria sempre problemas para a defesa adversária. Mais uma vez, um bom jogo do Bahia, uma vitória incontestável, subida na tabela, ambiente tranquilo e confiante pelos lados do Tricolor. Tá aí, torcida Tricolor em festa e a minha torcida rubro-negra também, né, Fábio? Que beleza, o Vitória mais vitória do que nunca, exibição de galo, o rubro-negra foi até Ribeirão Preto e goleou o Botafogo de São Paulo. Pode colocar aí imagens dos gols por 3x0, o time abriu o placar em cobrança de falta de Osvaldo. Léo Gomes fez de cabeça aí, ó, 1x0, meio cabeça, meio ombro. O segundo gol do Vitória saiu com Osvaldo, boa jogada, o cruzamento e o Helder faz o segundo. Olha o cruzamento do Osvaldo muito bem, o Helder com perna esquerda faz o segundo. E o terceiro, um golaço do Trelles. Ele dribla o goleiro, puxa pra perna direita e bate no ângulo, 3x0, fechando o caixão. Vitória, bem, é o vice-líder da competição. E a gente aproveita já pra trazer o que é que o Léo Condé falou a respeito do jogo e desse resultado da última sexta-feira. Ah, o jogo, jogo muito estratégico da nossa equipe, né, um jogo equilibrado. A gente sabia que o Botafogo, no início do jogo, iria tentar fazer uma pressão na nossa saída de bola. E a gente teve muita atenção ali. Era normal o adversário pressionar, mas a gente suportou esse período inicial e depois começamos a encaixar o nosso jogo. Algumas situações de contra-ataque, talvez um capricho maior a gente já poderia ter feito gol. Depois tivemos a situação da bola parada, que é algo que a gente vem trabalhando bastante. Fizemos um a zero e organizamos algumas situações no intervalo do jogo, principalmente a parte de marcação. A gente estava deixando a equipe deles envolver muito a nossa equipe próximo da área ali. Agrupamos um pouquinho mais os rolantes, a equipe, e voltamos muito bem pro segundo tempo. Encaixamos um pouco o contra-ataque ali com o Osvaldo e o Helder. Depois tivemos mais uma boa situação de gol. E aí o jogo acabou ficando picado no final, com o apagão que aconteceu. Mas a equipe manteve ali o grau de concentração o tempo inteiro. E no final ainda conseguimos ser premiados com o terceiro gol do Trelles ali. De qualquer forma, uma partida muito consistente e muito consciente da nossa equipe. Lembre que você prometeu que até a décima rodada você vai dançar o Leão enraivado se o Vitória ficar no G4. Vou ensaiar, vou ensaiar. Valeu, Fábio. Um abraço.